Oi e aí pessoal da página de Drone beleza pessoal vou mostrar aqui para vocês hoje essa barragem de Votarantim olha o tamanho dela paredão aqui de pedra ela tem 415 metros de extensão de uma ponta a outra do lado de cá ó a represa de Itupararanga né que vai até Mairinque Ibiúna na outra tarantin alumínio mas a coisa que vem grande não fica para conferir o vídeo em Beleza o céu oi 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 ex-poho Quem for vir conhecer, eu recomendo que venha aqui pela estrada do Carafá, que começa aqui no bairro Oriental, em Mairinque. A estrada é de terra, só que a paisagem, a natureza aqui é bem legal para estar conhecendo. Dá para ir para o Votorantim também, mas eu recomendo que venha por aqui, pelo Carafá. Olha pessoal, que fantástico. Aqui na estrada pelo Carafá, a gente encontra sempre alguma surpresa pelo caminho. Surpresa boa. Olha isso aqui. No meio aqui do nada, uma igrejinha. Eu não sei que igreja que é essa, só que é uma igreja bem antiga pelo jeito. E ali para cima, ali para cima dessa igrejinha, tem um cemitério. Um cemitério que já é abandonado. Vocês vão ver aí nas imagens que eu fiz com o drone. Mas você vê, aqui praticamente estou sozinho. Não tem ninguém. Praticamente aqui é um lugar bem afastado. E a gente encontra essas coisas. Continuando aqui no caminho pessoal, para a barragem, olha essa vista aqui. Que coisa mais linda. Um lago, várias vaquinhas, boi aqui, pastando. Lá em cima, um monte de pedra. Muito bonito de cidade. Olha, fantástico. Lá em cima, um monte de pedra. Pessoal, essa barragem foi construída pela Light em 1912. O mesmo ano que o Titanic naufragou, por coincidência. E ela fica situada, pessoal, aqui na Serra de São Francisco. E foi construída em cima do cânion, do Cânion Sorocaba. Que bacana, né? Música Ela tem aí, pessoal, 38 metros de altura. Então é bem alto, hein? Por exemplo, daqui dá até tontura na gente. Música 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 Música